Música 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 Bate o corte o camor Eu quero te viô-te, viô-te que dá Bate o corte o camor Eu quero te viô-te que vi,idi, viô-te que dá É na festa do meu cabelo Pelo todo agora vem para brincar É na festa do meu cabelo Pelo todo agora vem para brincar A fantasia de terra e caídas, faz a vida do nosso mar A fantasia de terra e caídas, faz a vida do nosso mar A fantasia de mar e mar, tão linda que meu Deus criou Pelo céu, a mar e a terra, a unir os cabos, construiu o amor Pelo céu, a mar e a terra, a unir os cabos, construiu o amor Bate forte o calor, boteira tiqui 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 tata Bate forte o tambor, boteira tiqui 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 tata Bate forte o tambor, boteira tiqui 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 tata Bate forte o tambor, boteira tiqui 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 tata Você é nossa festa que não vai dar, sai um copo de fora, pra mim já vai brincar Você é nossa festa que não vai dar, sai um copo de fora, pra mim já vai brincar Bate forte o tambor, boteira tiqui 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 tata É uma dança que não foi tão lenta e o povo se torna a mim para brincar É uma dança que não foi tão lenta e o povo se torna a mim para brincar Repítela, repítela Bate forte o tambor, cadera Bate forte Ei, não, não Não te posso acreditar Bate forte, bate forte, bate forte